O Ministério da Integração Nacional vai realizar simulados e oficinas em oito cidades brasileiras que correm risco de desastres em caso de fortes chuvas. A intenção é preparar as autoridades e a população desses locais em caso de emergência. Há quase dois anos a água subiu na cidade de Rio Largo em Alagoas devido às fortes chuvas. A última grande cheia do rio Mundau desabrigou famílias, destruiu casas, comércios e até a linha do trem. Nesta área, de pé mesmo, ficou apenas a igreja matriz. E depois de todo esse tempo, as marcas da água ainda estão nas paredes. E bem próximo ao rio, para onde se olha, o cenário ainda é de destruição e abandono. Para prevenir novos desastres e diminuir os riscos de desmoronamentos, deslizamentos e enxurradas, até o dia 5 de maio, a Secretaria Nacional de Defesa Civil realiza simulados em oito cidades do Nordeste. A simulação de situações de emergência vai envolver a comunidade e técnicos locais. Os treinamentos ocorrem simultaneamente em Fortaleza, Ceará, João Pessoa, Paraíba, Recife, Pernambuco, União dos Palmares, Alagoas, Aracaju, Sergipe, Santo Amaro, na Bahia, Barras, em Piauí e São Luís do Maranhão. Os municípios foram escolhidos a partir de um mapeamento que indica o elevado risco de desastres, principalmente entre os meses de maio e junho, marcados por fortes chuvas na região. Em 2011, os simulados já foram realizados em dez cidades do Sul, Sudeste e também Nordeste. Foi muito proveitoso, a maior parte dos municípios não tinham plano de contingência, então realmente eles aprenderam a construir. Até sexta-feira, o Ministério da Integração Nacional realiza oficinas de capacitação para técnicos das coordenadorias municipais de Defesa Civil de Salvador e Aracaju. O ciclo de oficinas já passou por Recife, Maceió e João Pessoa. E nas próximas semanas, será a vez de Teresina e São Luís receber os conhecimentos. O objetivo é você construir com os municípios, com os técnicos municipais, planos de contingência, para eles atuarem de uma forma mais eficiente, tanto no alerta, no pré-desastre, quanto durante a crise, se infelizmente ocorrer alguma coisa.